Assim como o sistema nervoso central tem a sua origem, o sistema nervoso periférico também. E é tão importante quanto. Confere nesse vídeo. Lembra que eu falei da placa neural? Tá aqui a placa neural, botei aqui. Isso aqui é o ectoderma, tá? É o ectoderma, é o nosso folheto mais externo que vai dar origem ao sistema nervoso. Então vou puxar aqui, ó. Ectoderma, o folheto mais externo embrionário, que vai dar origem a uma placa neural. Olha aqui, ó. Essa placa neural, essa parte que eu fiz em vermelhinho, ela vai começar a mudar o seu aspecto morfológico. Olha só. É o que eu tenho em vermelhinho. Essa região vermelhinha da placa, ela vai sofrer uma formação de um sulco, que eu chamei lá de invaginação pra vocês. A mesma coisa aqui, ó. Pra começar a formar o tubo neural, antes de chegar na formação do tubo, tem alguns livros que trazem a referência da formação de uma goteira. Tá vendo? Só que a goteira do tubo, essa parte aqui, ó, é a parte primitiva do que nós chamamos de crista neural. E é a crista neural que vai dar origem ao sistema nervoso periférico, uma boa parte dele, tá? Então isso daqui, gente, vai dar origem ao tubo. A goteira neural, por causa disso, que parece uma gota, olha. Então essa goteira neural vai dar origem ao tubo neural. Tá vendo que vai fechar? E essa partezinha aqui é a crista, que vai se formar assim que formar o tubo. Então como é que fica isso daqui? Enquanto o tubo neural, que eu já mostrei pra vocês, o tubo, gente, imagina que esse tubo, nessa posição, ele tá assim, ó. Tá deitado, ó. Tá vendo? Então o que você tá vendo é isso aqui, essa ponta. Então você tá vendo as células da parte anterior do tubo, da parte da frente do tubo. Então é o que você tá vendo aqui. Só que o tubo lá pra dentro, ele continua, que é o que eu tô fazendo aqui. Isso aqui é o tubo neural. Aqui, ó, isso aqui, aqui, ó, eu tenho lá, ó, vou fazer pra vocês aqui, ó, ó, o prosencefalo. Lembra que a gente falou agora há pouco, no vídeo anterior, aqui, ó, o prosencefalo, aqui, o mesencefalo, né? Depois, aqui, ó, o rom, opa, caiu lá, o rombencéfalo e aqui a medula primitiva. Nós vimos agora isso, não tem problema. E tudo isso vem da onde? Dessa região do tubo. Essa região aqui, ó, que começa a se separar do tubo neural é a crista neural. E essa crista neural vai dar origem ao sistema nervoso periférico, tá? Mas quem é o sistema nervoso periférico? Nós já vamos mostrar pra vocês quem é o sistema nervoso periférico. Mas, a grosso modo, os nervos, nervos cranianos e nervos espinhais, gânglios espinhais. Vocês vão ver também que essa crista vai dar origem a algumas terminações nervosas, tá ok?